E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês o efeito foto trançada. Primeiramente vamos duplicar a nossa imagem duas vezes. Agora vamos clicar na última imagem e vamos criar uma nova camada. E com a ferramenta Brush você vai colorir a camada de preto. Você pode utilizar o atalho Alt Backspace para fazer o preenchimento. E feito isso vamos agora no menu Visualizar, Mostrar, Grade. Vamos modificar a grade clicando no menu Editar, Preferências, Guias, Grade e Fatias. Vamos mudar para 80 e clicar em OK. Esse número depende de imagem para imagem, tá galera? Agora com a segunda camada selecionada vamos clicar na ferramenta Letreiro Retangular e marque a opção Adicionar a Seleção lá em cima. Ela vai permitir que você crie mais de um retângulo. Feito isso vamos criar retângulos verticais na nossa imagem, desta maneira. Observem que pulei a primeira coluna e selecionei as três seguidas. Com os retângulos criados vamos adicionar uma máscara de corte. Agora vamos fazer a mesma coisa com a primeira camada, só que em vez de criar retângulos verticais, vamos criar retângulos horizontais. Beleza! Terminei os retângulos, agora vou criar a máscara de corte. Pressione as teclas Caltry Alt Shift e clique nas duas máscaras e solta as teclas. Agora vamos lá em cima e vamos selecionar a opção Subtrair da Seleção. E vamos tirar algumas seleções. É bem simples, basta criar um quadrado em cima da seleção que você quer tirar, que no caso vai ser assim. O primeiro fica, o segundo não, o terceiro fica, o quarto não e assim por diante. Igual eu estou fazendo aqui. Feito isso, vamos verificar se a imagem está selecionada e não a máscara. É só clicar em cima da imagem e vamos duplicar pressionando Caltry J. Agora vamos fazer a mesma coisa na primeira camada, pressione Caltry Alt Shift e clique nas duas máscaras. Agora vamos fazer o contrário. Lembra que eu tinha deixado o primeiro quadrado? Agora eu vou tirar ele e pronto. Vamos fazer a mesma coisa. Tira o primeiro, deixa o segundo e assim por diante. Beleza! Verifica se está tudo ok e vamos duplicar. Verifique também se a imagem está selecionada e duplique. Agora com essas camadas que criamos, vamos clicar com o botão direito em cima delas e vamos criar uma máscara de corte. Feito isso, vamos clicar duas vezes na camada e vai abrir a janela estilo de camada. Vamos marcar a opção brilho externo, mudar o modo de mesclagem para multiplicação, cor preta, técnica precisa e aqui você pode modificar da maneira que fique legal na sua imagem. E clique em ok. Agora para não precisar de fazer tudo novamente, você vai clicar com o botão direito na camada que você acabou de aplicar o efeito e clique em copiar estilo de camada. e vamos colar na outra camada. E está aí o nosso efeito. Deixa eu tirar as grades. Está aí o resultado. Muito legal o efeito. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve no canal que em breve tem mais vídeos e tutoriais aí para vocês. Valeu e é nóis! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto